O Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social realizou nesta segunda-feira, no Centro de Formação de Jornalista e CFOJOR, um treinamento dirigido às direções dos Gabinetes de Comunicação Institucional e Imagem, Gabinetes de Comunicação Social e Adidos de Imprensa. Os participantes saudaram a iniciativa e afirmaram que, após este treinamento, que vem em tempo oportuno, resta por em prática. Olha, para já, parabenizar o Ministério da Comunicação Social e Tecnologia de Informação pela brilhante iniciativa. Parabenizar também os proletores, portanto, as pessoas que vieram partilhar conosco conhecimento. Foi muito interessante partilhar conhecimento com todos os proletores que estiveram na sala. Bem, por em prático o que a gente aprendeu aqui, criar uma maior rede de contato também, porque alguns proletores já eram conhecidos, mas outros conhecemos agora. E vamos estreitar um pouco mais as nossas relações para, quando tivermos dúvidas, sabermos exatamente a quem recorrer e estender o raio da ação. E estamos aqui muito satisfeitos. Primeiro, pelo fato de termos reencontrado muita gente com quem nós iniciamos esta nossa atividade, mas, acima de tudo, aquilo que nós vivemos aqui desta formação. Os formadores, Geraldo Quiala e Cristina Adolfo, realçaram a importância da comunicação a partir dos meios digitais, destacando a utilidade desta formação no sentido da melhoria da atuação contínua do conhecimento. É uma formação que vem num bom momento, deveria ter sido muito antes. Eu penso que todas as formações são úteis, porque ajudam a atualizar os nossos conhecimentos. Isso é de ambos os lados, quer os formadores, quanto os formandos, porque obriga a que todo mundo possa pensar e repensar a forma de comunicar. É natural que nessa altura todo mundo veja hoje a comunicação como um elo muito forte para uma governação coesa. Que o nosso trabalho esteja onde o nosso público está, que é nas redes sociais, que é através do telemóvel, que é através do computador. Por isso, eu achei extremamente importante e muito peculiar, da parte quer do CFOJOR, que é do nosso Ministério, passar essa informação a nível provincial e aos adidos que vieram de vários países para participar deste evento. O Diretor-Geral do CFOJOR e CUMABAMBA realçou a capacidade do Centro em ministrar qualquer formação na área da comunicação. Gostaríamos de aproveitar a oportunidade para dizer aos diretores e aos adidos de imprensa que, tal como referimos na apresentação do plano de formação do CFOJOR durante o encontro metodológico, hoje, o Centro está preparado para ministrar do ponto de vista técnico e profissional qualquer formação que esteja relacionada à comunicação no seu sentido mais abrangente. A formação terminou com a intervenção do Secretário de Estado para a Comunicação Social, Nuno Caldas Albino, que falou da valorização dos quadros neste processo formativo. A nível do setor, nós definimos a valorização e a dignificação dos quadros como um dos eixos fundamentais deste setor. E é motivo pelo qual nós iremos, e de forma periódica e permanente, realizar ações de formação, não só a nível interno, com os gabinetes de comunicação social dos governos provinciais, aqui, não apenas os seus diretores, mas e, sobretudo, os quadros destes gabinetes. Muito obrigado, desejo bom regresso às vossas províncias e aos nossos adidos, aos seus postos de trabalho. Muito obrigado. Esta ação formativa enquadra-se no compromisso do Executivo Angolano de melhorar as estratégias de comunicação institucional. Legenda Adriana Zanotto